E atenção, hein? A partir de janeiro de dois mil e dezessete passa a ser disponibilizada a vacina contra o HPV para a população masculina na rotina do calendário de vacinação do SUS. Outra novidade, William, é a ampliação da vacina contra meningite C pros adolescentes de ambos os sexos. Em Goiás, serão beneficiados mais de duzentos e vinte e um mil meninos e meninas. Goiás, Estado Inovador. Goiás.